Fala, Maker! Tudo bem? Quando se fala em script de vendas, há quem pense em textos prontos, decorados, que robotizam o atendimento e deixam o vendedor preso a um padrão, como ocorre muitas vezes na televendas, por exemplo. Essa ideia, no entanto, é extremamente equivocada. Você sabia que o uso dos scripts pode inclusive ajudar os vendedores a se sentirem ainda mais confortáveis e tranquilos durante uma negociação? O script de vendas, Maker, guia o vendedor durante as ligações ou atendimentos no WhatsApp, pelas redes sociais ou numa videochamada, por exemplo. Então treina para o atendimento desses potenciais clientes, ajudando a melhorar os resultados em vendas. Quer saber como aumentar suas vendas criando um script matador? Então, vem comigo, fica até o final do vídeo, roda a vinheta, editor! Você vai vender para outras pessoas, mas através da indicação dessa pessoa. Você vai gastando dinheiro lá e não gera nenhum resultado. Bem, Maker, já deixa o seu like aí nesse vídeo para a gente continuar esse projeto de todo dia, vídeo para aumentar, para você ganhar mais dinheiro do seu negócio, para você vender no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Deixa o like. Se você quiser sugerir temas novos no canal, cerca aí de 70% dos temas vem lá do nosso Instagram, Rodrigo Bausa Empreendedor. Vai lá e segue, manda um direct para mim. E se você quiser acessar os últimos 400 vídeos, isso mesmo, 400 vídeos, vai lá no nosso Telegram, o link está na descrição do vídeo, basta você clicar, entrar lá no grupo, se juntar a milhares de empreendedores. Sem mais delongas, vamos para cima. Rodrigo, o que é um script de vendas? Um script de vendas é um documento que serve para guiar o vendedor durante os contatos telefônicos, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, pelo Facebook, enquanto você estiver em contato com o cliente. O script contém, no geral, ordem do processo comercial, o passo a passo completo do que é necessário seguir em cada etapa, modelos para utilizar em cada momento das negociações, então na etapa da jornada, do ciclo de vendas. Então, enquanto em televendas ou telemarketing, os scripts de vendas são mais engessados, em modalidades como inside sales, por exemplo, o meu editor vai colocar aí, a ideia é ter alguns pontos-chave que devem ser adotados durante a conversa com o cliente potencial. O objetivo, maker, é orientar a atuação dos vendedores sem, no entanto, limitar o profissional. Você deve estar sempre preparado para quebrar objeções que estão fora do script. Eu sempre falo que o script é bom por ser objetivo, como se você estivesse em São Paulo, aí você vai para o Rio de Janeiro, aí você coloca no GPS, ele te dá o caminho, que seria o script, digamos assim. Só que no meio do caminho você vai sair para almoçar, você vai sair da estrada, você vai sair ali para colocar gasolina, então você sai da estrada. O que é sair da estrada? É você quebrar uma objeção que não estava no script, mas quando você vai lá, você faz a sua refeição e volta, você volta para o script que te dá a objetividade para você chegar no destino final. E o destino final é fazer o quê? É você fechar o negócio. Então, o script é muito bom para ser objetivo, é muito bom para te guiar, porém, você tem que criar a habilidade de quebrar as objeções, conseguir sair do script, improvisar, digamos assim, e voltar para o script. Isso porque cada vendedor tem as suas técnicas e preferências na hora de abordar os clientes, características que fazem parte da sua essência. não é preciso podar essas práticas, desde que elas sejam condizentes com a estratégia de vendas da empresa e que contribuam para o fechamento do negócio. Dentro da nossa plataforma Maker Academy, que é uma plataforma de empreendedorismo digital, conteúdo toda semana focado na prática ali, só que com acompanhamento dos mentores, a gente tem um treinamento focado em script. tem um treinamento de vendas e tem um treinamento de script específico. E nesse treinamento de script, tem script para vendas, script para vídeos como esse vídeo de vendas, script de conteúdo, script de entrevistas. A gente fala muito que você precisa ter personalização. Então tem pessoas que são, que você vai atender os clientes, que eles são mais jovens. Tem clientes que são mais velhos, tem mulheres, tem homens. Então cada script, ele tem que seguir as características essenciais, porém personalizar. Personalização é tudo para não ficar robotizado. Ter um script de venda significa padronizar o processo em um nível macro, para agilizar a tomada de decisão, garantir qualidade. contudo, um script não é algo que se estrutura uma vez e permanece imutável. Pelo contrário, deve ser testado, validado e alterado sempre que parecer algum indício de que não está funcionando como deveria. Então ele está em completo e eterno ciclo de melhora. Por que é importante utilizar script de vendas no processo comercial, Rodrigo? Agora, Maker, que você já conhece a definição, vamos ver alguns motivos pelos quais vale a pena usar script de vendas no processo comercial. O primeiro motivo é que ajuda a treinar os novos vendedores. O script de vendas, lembrando, Maker, que quando eu falo vendedores, pode ser que você tenha uma equipe, pode ser que seja só você. urgência. Então sempre que eu falar equipe de vendas, seria você. Ah, é o setor comercial e o setor de atendimento. Você, você. Quando eu comecei, eu era o setor de atendimento, o setor comercial, o setor de TI, o setor de venda, o setor de pós-venda. Então, só para fazer essa adaptação. Então o motivo 1, ajude a treinar os novos vendedores. O script de vendas pode ser usado para treinamento de iniciação dos vendedores, alinhando o processo comercial desde que os primeiros dias de trabalho, né, sejam ali mais focados, meio robotizados, na verdade, mas mais treinados ali em decorar e aplicar o script. Isso acelera a curva de aprendizado do profissional e reduz a chance de erros. E, obviamente, naturalmente, fazendo no dia a dia, vai ficando mais natural, né. O fato de você você está aplicando todos os dias um script e você ter esse respaldo de ter um script faz com que reduza o nervosismo do vendedor, porque ele já sabe o que fazer. Demonstrando mais segurança e domínio sobre a conversa, o vendedor tem ainda mais chances de fechar negócio. Sabendo das etapas do processo com antecedência, ele se planeja e chega ainda mais preparado para encarar as dúvidas e objeções e consegue dar melhores respostas para o cliente. O motivo número 2 de ter um script é aumentar a produtividade do time. Ao mesmo tempo, o script de vendas é uma ferramenta poderosa para a produtividade. Em um momento de dúvida, o vendedor recorre ao script para saber o que deve fazer, sem gastar tempo procurando respostas que já foram mapeadas. Da mesma forma, se o profissional nota que alguma situação que foge do script, pode contribuir para melhorar o documento. É aquela história que eu falei da improvisação. Mas se você improvisa uma, duas, três vezes e você vê que sempre está acontecendo, então vira meio que uma regra e aí você pode atualizar e melhorar o script. Por isso que o feedback entre os vendedores é muito importante. trabalhar com modelos prontos é uma excelente forma de ganhar tempo. A construção dos scripts para ligações ou atendimento nas redes sociais, através dos mensageiros, por exemplo, é apenas uma delas ao lado de templates, e-mails de vendas e modelos de contratos padronizados. No setor comercial, o ritmo é fundamental para conquistar o cliente e quanto menos tempo o vendedor perde tentando se lembrar do processo, montando e-mails, montando mensagens, editando contratos, mais tempo sobra para negociar, garantir a venda e melhorar a experiência do cliente. O motivo número três é reduzir a chance de desalinhamentos com o cliente. Em vendas complexas, é extremamente importante fornecer todas as informações necessárias ao cliente antes da assinatura do contrato, com clareza absoluta. Do contrário, o maker, ele pode ter dificuldades para usufruir do que ele comprou, ficar insatisfeito e até mesmo pode desistir da compra. Usando scripts de vendas, você assegura que seus vendedores vão cobrir todos os tópicos mais importantes sem se esquecerem de nada relevante e resguardando a sua empresa contra reclamações futuras. O reclame aqui está para isso. O reclame aqui serve tanto para piorar a situação da sua empresa como também para melhorar porque é um canal de comunicação com o cliente. O motivo número quatro de utilizar script é auxiliar o vendedor a manter o foco. O script de vendas por telefone ou por mensageiros é um forte aliado do vendedor em ciclos de vendas longos porque evita que tanto o profissional quanto o cliente perca o fio da meada perca a objetividade lembra? Você quer estar aqui no ponto A em São Paulo e quer chegar no Rio de Janeiro quer fechar o negócio e o cliente também quer fechar um bom negócio e resolver a dor dele. Principalmente nos primeiros contatos em que ambos estão se conhecendo cliente e vendedor e estabelecendo um relacionamento é essencial capturar todos os dados que façam sentido para qualificação e construção da proposta comercial sem um script o vendedor pode facilmente engatar em conversas que vão fazer muito bem para o relacionamento com o cliente mas que no fim das contas não vão gerar as informações relevantes para seguir as negociações eu sempre falo para os alunos aqui na nossa plataforma Maker Academy na nossa plataforma de empreendedorismo através ali do acompanhamento dos mentores que você tem que sim fazer um relacionamento com o cliente você tem que pensar no pós-venda sim porém cria esse relacionamento mínimo para ter uma experiência boa e fechar o negócio mas aprofundar o relacionamento só depois tem muitos mentorados nossos aqui dentro da plataforma que está conversando aí de repente uma mulher está falando com outra mulher e está falando meu marido mas o que está falando marido fecha a venda primeiro e aí no pós-venda você enraíza esse relacionamento então não pode perder o fio da meada isso pode travar ou estender ainda mais o ciclo de vendas demandando mais contatos antes da apresentação de uma proposta adequada e causando desgastes na relação evite os erros mais comuns ao fazer um script de vendas então anota aí que é o momento agora é de saber o que você não deve fazer na hora de fazer um script de vendas é comum que empresas cometam alguns erros frequentemente ou você sozinho é importante conhecê-los e ter a atenção para evitar esses erros por exemplo vamos lá erro 1 focar excessivamente no produto ou no serviço erro número 2 criar um script engessado demais sem deixar espaço para o vendedor desenvolver suas próprias técnicas de abordagem de clientes erro número 3 deixar o atendimento robotizado com o vendedor fazendo as mesmas perguntas sem adequá-las a cada atendimento a cada natureza de atendimento erro número 4 uma abordagem pouco humanizada e que não gera conexão com os clientes e potencial erro número 5 maker seguir todas as etapas de criação do script de vendas mas não educar os vendedores para que utilizem no dia a dia deixando o documento na gaveta ali próximo dele erro número 6 não revisar atualizar e implementar melhorias ao script de vendas sempre que necessário se você gosta desse vídeo de passo a passo tutorial assim que é realmente prático que você pega para fazer conheça a nossa plataforma maker academy que se você gostou dessa aula imagina você ter dezenas e dezenas de aulas como essa cada um com uma técnica diferente na prática e ainda poder interagir com os mentores tá certo te vejo na próxima aula até logo a próxima aula a próxima aula e aí a próxima aula e aí e aí a próxima aula a próxima aula e aí a próxima aula 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 Obrigado.